Boa tarde e boa tarde a todos. Nós estamos aqui no Centro de Cultura José Sarney, está acontecendo hoje aqui na cidade de Pinheiro audiência pública e palestras com o tema, debatendo sobre o tema crianças e adolescentes. Nós estamos aqui com a doutora Tereza Cristina, juíza da comarca de Pinheiro. Doutora, qual a importância desse tema nos dias atuais? Pinheiro tem números verdadeiramente absurdos e a Baixada também está aqui hoje discutindo. Qual é o objetivo dessa audiência pública e dessas palestras? A audiência pública tem o objetivo de conscientizar a população de Pinheiro e da Baixada do Maranhense a respeito da promoção e da defesa dos direitos da criança e adolescente. A gente tem, graças a Deus, a parceria com vários conselheiros tutelares de vários municípios da Baixada, especialmente de Pinheiro. Estamos aqui para conscientizar e também capacitar esses profissionais que cuidam da promoção da defesa das crianças e adolescentes. Doutora Tereza, os números, não só de Pinheiro como da Baixada, são relevantes, são absurdos. São alarmantes, realmente. A gente tem um excessivo número de violência sexual, principalmente, quanto a crianças e adolescentes. E nós queremos conscientizar como a criança pode pedir socorro, a quem ela tem que pedir socorro no caso de denunciar esse tipo de crime que é tão absurdo. Agora, os principais acontecimentos dentro da família, padrastos ou pessoas da própria família, os números mostram isso? Sim, a gente tem visto nos processos que a gente atua na primeira vara de Pinheiro, que mais de 80% dos casos de abuso sexual correm dentro de casa. Ou com pai, ou padrasto, ou tio, ou irmão. Infelizmente, é uma violência que corre dentro de casa. Conselheiros de toda a Baixada estão hoje aqui na cidade de Pinheiro, debatendo nessa audiência pública e nessas palestras que acontecem aqui. Voltamos a São Luís.